Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um videozinho de Batground Esse vídeo vai ser, mano, vai ser muito da hora, então acompanha até o final Vai ser o seguinte, vai ser alguns highlights que aconteceram lá na vitória que eu joguei com o Murilo ontem E com uma surpresa pra vocês durante o vídeo Então se vocês querem ver a surpresa, acompanha o vídeo até o final Se você ainda não me segue lá na Twitch, primeiro link aí na descrição Já segue lá, crie uma conta ou loga na sua conta no Facebook Espero vocês nas próximas lives E é nóis, acompanha esse vídeo que está foda Vamo lá Nem vi onde que a gente tá, mas vamo lá Perto de... quer ir pra Jojo... qual? Vamo lá Salve, Lucas, Andro Vai cair muita gente lá, vamo ver nesse estádio aqui mesmo Ok Fudeu Lá na frente tem a gente falando de carro, vou lá ver É, tinha, né Tem um mapa com a gente falando de carro, já viu? Não sabia não, mano Luana jogou a sorte do dado Luana perdeu 100 pontos Ai Meu Deus Cara, vocês são muito azaradas, molecada Eu vou jogar um gamebook aqui, ó Aqui na minha frente, o cara aqui na minha frente O maluco tá dentro da casa aqui na minha frente Ai, eu tô com medo Ele te viu? Viu com certeza, ele tava na sacada da casa Ele pulou na sacada pra pular da casa e batalha de frente comigo Mas ele pulou da casa, então Ele tá fora da casa Não, acho que não Porque eu vou ali pra trás pra correr Tá vendo aquela casa ali com a sacada da casa? Não, tô ligado onde é, tô ligado Tem um carro lá na frente Eu acho, na minha opinião, que ele não te viu, véi Ele viu, não é possível Ele voltou pra dentro da casa, pô Pô, eu vou subir no prédio pra ver se eu consigo ver ele de cima, hein Vambora, véi Vamos pegar o carro, vambora, mano Quero pegar loot, quero dar treta É não, treta aqui não tem graça, pô A gente vai ficar escondido, ele vai ficar escondido e... Do nada vai aparecer alguém e não dá uma dosada na gente É, exatamente Então vambora Deixa o cara, pô Se ele atirar na gente, a gente volta Ele mata ele Demos a chance dele ficar vivo Relaxa Fomos legais Vai, dirige o carro aí que for seu... Não, dirige aí, mano Vou ficar conversando com a galera da live Eu ia, mas eu ia ficar atirando na galera Ah, Lucas, sabe por que é muito tempo, mano? Porque, se não, a galera ganha muito ponto, véi Aí é foda ficar com muito ponto também Onde que é a ponte? Onde que é a ponte? Oi? Pra cá, não é? A ponte Ó, quem tomou o tiro? É os filhas da puta lá Para, para Agora vamos trocar também com esses arrombados Vamos esperar esses arrombados agora aqui Ó, esses filhas da puta vão morrer também Esses arrombados do caralho Quer pegar o carro e vir pra cá, ó? Não, tô só Sai na casa aqui Não, tô falando isso porque aqui é safe, mano É verdade Ah, eles estão no meio da rua No meio da rua No meio da rua? É Peraí, 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 peraí Eu caí, caí Ué, eu tava correndo no morro, querido Tá no meio da rua, mano Ó, o outro tá na esquerda dele Na esquerda dele Perto da casa Perto da casa Tá indo pra você Tá indo pra você Ó Tá olhando pra você na casa amarela Com o telhado verde Ele tá atrás da casa Ele tá atrás da casa Não, tá na frente da casa Ah, tá Você deve ter Mata os dois, mano Mata os dois E vem me reviver Porque eu tô fudido Eu tô no safe? Tô, tô no safe Pronto Só que tem um carro passando aí em cima Você tá ligado, né? Não, vem me reviver logo Eu vou morrer Moleque Na hora que eu parei pra trocar com o carro Eu tava subindo Daí eu vi ele Daí eu parei pra trocar, mano Só que tem um carro aqui Ah, já era Fudeu, fudeu O cara vai me atropelar Já era Vem rápido Vem rápido Agora já era É, filho Claro que não É, agora já era Segura aí Claro que não, né? Eu atirei pro cara ficar com medo De não te atropelar, pô Vem rápido Vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Pô, tu tá de chavadão aí, Lê Que possível te ver Eu estou vendo a vida Eu tava jogando Eu tava jogando com o Kong, né? Aí eu tava vendo ele E ele só tentava com tipo Um meio de vida Peraí, peraí, peraí Pensei que tava escutando os passos Uau, mano Esse bagulho da De você voltar Você ficar morrendo E ficar tudo preto e branco É engraçado, mano É irado, né? Ficar meio lesado Aham E na hora que volta Dá mó clarão Sim, cara Bem, bem de zoado Achei irado Não, zoado Que eu digo assim É bem estranho Porque a gente não está acostumado Ó, tem um carro passando lá na ponte Gente, não é nada aqui Tá sozinho, não? Calma aí Vai pela direita aí Que eu vou pela esquerda aqui Mas não tem jeito que eu quero também, não Tá aqui, tá pela direita Pela direita Aí, em você Boa Um tiradinho de Leobos Rola que nem cocô aí, seu lixo Magic hit Nada demais 8x aqui Ah, eu quero Bala a rodo Bala pra caralho aqui também Pegar 8x 8x Não dá Não tem espaço Eu vou pôr o safe Senão eu vou morrer Quase que eu morri de novo Ia ser bem engraçado Ia mesmo Ó, tem um cara sentindo 30 15 e 30 15 e 30 Ali atrás Correndo ali, ó 15 e 30 Correndo pra NE Tá vendo ali? Atrás da Atrás de uma Vou dar um tiro, hein Vou dar um tiro Não, peraí Eu estou desistenciado Estou desistenciado Ele está de vezes 8 Ele está de vezes 8 Cuidado Brinca não Pegou dos caras, né? Deitei Deitou o cara? Deitei Ó, o inimigo dele O amigo dele está lá Termina ele Termina ele Finaliza ele O cara não sabe onde eu estou, velho Relaxa Posso? Não, não tira não Você vai ganhar o kill Você vai ganhar o kill Deque, então termina de matar logo Vai, o amigo dele vai reviver Mata ele Calma, caralho Eu estou atirando, porra Não está acertando Posso atirar logo? Eu não vou roubar ter o kill Seu kill vai... Pode, pode matar o outro cara Relaxa Porra, tu deu uma... Ah, não Uma bomba Você tinha dado um tiro só Eu dei um tiro só? Não, mas eu matei o... É porque eu pensei que você tinha matado outro cara já Ah, não, não, não Ó, é aqui em cima Direita, direita Eu estou vendo Deixa eu ver Ah, já vi, já vi É E E atrás da... Da árvore lá no E Uma árvore no E É porque aqui... É para você diferente É, exatamente Olha um pouco aí para a esquerda você Por favor Silenciador aqui Tem alguém de silenciador aqui do meu lado esquerdo, mano Tem, tem logo aí, Lec Estou até com medo Vou dar um tiro, tá? Beleza Ou não O cara saiu Nossa, o cara está de AW silenciado aqui do meu lado, mano Aqui na minha frente O cara está aqui na minha frente Calma Boa, Murilão Tem outro lá na árvore Outro lá na árvore Tem outro lá na frente É Eu vou dar uma olhada e vou dar um tiro nele, tipo Matei, matei o da árvore Boa Recupera a vida, recupera a vida Recupera a vida e vem aqui e vai ser para cá, ó Não dá, não dá, não dá Lá na esquerda, lá na esquerda Aqui não é safe Eu não vi, não tive visão do que você falou Na árvore ali em NW Olha lá, ó Acho que eu vou matar ele agora Deita aí, deita aí ele Boa, boa, boa Olha aí por cima, Morro Olha o Morro por cima Não, eu estou olhando, estou olhando, relaxa Só estou com medo da minha esquerda Você está pegando a esquerda para mim, né? Beleza, então Eu estou olhando, eu estou olhando Se você ver alguém que me fala Eu vi o que fala Você está safe, você está safe, moleque Relaxa que marca aí Nossa Compensa eu correr aí, mano? Aí do lado do outro, não está a árvore? Ou melhor só vai ficar aí? Acho que não, porque tem que cobrir a direita Beleza Se olhar, eu acho que errou Mano, se você marcar a minha esquerda Eu marco a sua direita e é GG, velho Aham Porque os caras vão ter que correr aqui para baixo, velho É foda só a visão Por causa das árvores, mas É, Lec, porque eu não tenho visão nenhuma daqui Mano, todas as armas tem modo rajada agora, velho Que lixo Não, a AK não tem, não Ah A SCAR tem, mano Acabei de mudar aqui Estava de modo rajada Acabei de botar o automático Se o nego desceu, eu já meto chumbo aqui O cara reviveu aquele cara que você deitou, hein Sério? Sim, ué Não morreu até agora, carai Ah, tá Você está É você? Estou atirando Boa, moleque Toma a vida aí, toma a vida aí Fica full, fica full Foi aquele cara que caiu Foi aquele cara que caiu Não tenho, não tenho nada para melhorar na vida Ah, você é burro, mano Por que você não pediu, carai Estou lotado aqui, velho Olha, eu acho que os caras estão em NNE Vou descer, vou descer Estou descendo Estou aqui agora Onde é que você vai? Ué, eu vou aí na árvore com você, velho Ó, aqui na minha frente, aqui na minha frente Em N Em N Toma, toma um bagulho aqui Valeu Ó, um de cada aí Valeu Você achou os caras? Está ali na frente Aham Esse é o último safe Não vai ser mais Só, eu mostrei mais um só, tá Eu mostrei ele só Calma, 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 calma Não, tá, tá, tá Dá cal, dá cal Não, tá, tá, tá Agora é a dança da cadeira maluca Se liga, a dança da cadeira maluca Não, tá, tá, tá Não, tá, 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 tá